É um mundo bem distante, enviada pra missão Eu não sou daqui, eu vim de outra dimensão Preparar pra correr, vamos juntos dançar Eu não sou daqui, eu estou em outra Pelo portal vou pra muitos mundos Vamos nessa, vai ser pra valer, vamos derrotar o mal Eu não sou daqui, eu vim de outra dimensão Mais rápido, Marco, mais rápido Escada! Já chega! Se gosta tanto de andar de bicicleta, deveria aprender a andar sozinha Dá pra fazer isso? Me ensina, me ensina, me ensina! Você não vai me deixar cair, certo, Marco? Não, estou te segurando pelo banco Seguro o tempo todo? Seguro o tempo todo Promete? Sim, eu prometo estar Tá bom! Beleza, espera Primeiro, esta bicicleta não é um brinquedo É o meu bebê Meu amor Aros de liga leve customizados Belos guidões ergonômicos Forquilha de titânio customizada Falou? Mas onde as cabras invisíveis gigantes estão? Cabras invisíveis? Ah, bobinho, pra ficar puxando! As coisas em Mune são puxadas por cabras invisíveis Quê? Ah, não existem cabras invisíveis gigantes Na terra nós usamos os pedais Ah, fofo! Em Mune só as flores têm pedais Beleza, o primeiro passo pra andar de bicicleta é deslizar Tá segurando o banco? Tô segurando o banco Eu tô conseguindo Pronto, Marco Você já pode soltar o banco Eu já estou pronta pra andar sem ajuda Ah, eu já tinha soltado o banco faz tempo Quê? É, você já tava andando sozinha Marco! Você disse que seguraria o banco Você mentiu pra mim Ah, qual é? Eu fiz isso pra te dar confiança E olha só isso Você tá incrível E eu que te ensinei tudo É certo como parar O quê? Use os freios Não me ensinou? Como? Ligar pra estar Ligando pra estar Ô Marco Você tem que usar os freios Coloca os pés nos pedais e empurra pra trás Isso não faz nenhum sentido Ela tá girando pro outro lado Essa princesa diz Não valeu Ah, tá Você tá com sua varinha? Ai, porcaria Ela tá na minha mochila Ah, Oscar? O que tá fazendo na minha garagem? Eu achei que aqui era o meu estúdio Mentira Qualquer lugar é o meu estúdio Tanto faz Só dirige Por ali Joe, bota o cinto Ah, por que o seu carro tá cheio de lixo? É meio que um espaço de trabalho Barra moradia O saca só é o Dini O saca só de novo É a minha chave Pisa fundo